O rei Ricardo III da Inglaterra, que governou durante o século XV, será mais uma vez enterrado, segundo o anúncio das autoridades do país. O monarca será sepultado no dia 26 de março do ano que vem, nas proximidades da Catedral de Leicester. Os restos mortais do antigo rei foram encontrados sob um estacionamento em 2012. A cerimônia vai ser transmitida pela televisão e fecha uma semana dedicada a este rei, que adquiriu uma reputação terrível nas obras de Shakespeare. O transporte do corpo é criticado pelos descendentes do monarca, que pleiteiam um enterro na região de York, base de seu poder à época do reinado. O último monarca da dinastia Plantageneta será transferido no dia 22 de março à Universidade de Leicester, em um caixão de chumbo construído por um descendente da família. Ele permanecerá três dias na Catedral, antes de partir ao local onde foi registrada a Batalha de Bosworth, na qual foi morto. A Catedral de Leicester vai ser aberta ao público para prestar homenagem ao último rei medieval da Inglaterra. Ricardo III morreu aos 32 anos, depois de apenas 26 meses à frente do trono inglês. Sua morte pôs fim à Guerra das Duas Rosas, travada entre a casa de York e de Leicester, ambas descendentes da dinastia Plantageneta e que pretendiam assumir o comando do país. Ricardo III ascendeu ao trono sob acusações de golpe depois da morte de seu irmão e da ilegalidade de seus sobrinhos em assumir o poder.